E o que é que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colore O que é que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colore Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe o que for Você não sai da minha cabeça que minha mente pôr Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça que minha mente pôr Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento não há ressentimentos Cada um ocupando seu lugar Não sai, não Não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colore O que é que eu vou fazer agora se o sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colore Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe o que for Você não sai da minha cabeça que minha mente pôr Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça que minha mente pôr Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julgo nosso próprio pensar Que vagam pelo tempo naquele sentimento de amor eterno Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julgo nosso próprio entendimento Que vagam pelo tempo naquele juramento de amor eterno Música Transcrição e Legendas Pedro Negri